Aurora 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 Mas se você, se você fosse sincera Oh, 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 oh Aurora Veja só que bom que era Oh, 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 oh Aurora Mas se você, se você fosse sincera Oh, oh, oh Aurora Veja só que bom que era Oh, oh, oh Aurora Um lindo apartamento com poder elevador E arrefrigerado para os dias de calor Madame antes do nome, você teria agora Oh, oh, oh Aurora Se você fosse sincera Oh, oh, oh Aurora Au, au, au Veja só que bom que era Oh, oh, oh Aurora Mas se você, se você fosse sincera Oh, oh, oh Aurora Aurora Veja só que bom que era Oh, 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 oh Aurora Aurora Um lindo apartamento com poder elevador E arrefrigerado para os dias de calor Oh, 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 oh Madame antes do nome, você teria agora Aurora Oh, 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 oh Aurora Oh, 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 oh Aurora Se você fosse sincera Oh, 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 oh Aurora Veja só que bom que era Oh, 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 oh Aurora 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 Tchau 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 Tchau